Música Nelore Lupera é um projeto que a gente iniciou há pouco mais de três anos. Eu sempre trabalhei com fazenda, com gado. Não são em todos os lugares que temos coxo, pasto formado, etc. E mesmo assim o gado precisa emprenhar, precisa parir, precisa desmamar pesado, precisa bater cedo. Então eu busquei isso, que é a funcionalidade e a produtividade no gado Nelore. Começamos a selecionar as fêmeas nos leilões. Nós compramos algumas delas de início e viemos comprando no decorrer dos últimos anos. Fizemos um trabalho bacana de transferência de embrião. E aí a gente chegou aqui nesse momento, onde a gente já tem um plantel bacana com doadoras próprias. O pessoal da Alta, Zé Rodolfo, principalmente, gostou do trabalho, trouxe o pessoal todo. Eles ficaram bem satisfeitos com o que viram e a gente passou a ser um parceiro do Alta Embrio, fornecendo embriões. E quem quiser ter mais acesso ao nosso trabalho, basta fazer uma visita para a gente em Uberaba e procurar na Alta o pessoal que tem um estoque de embriões das nossas principais doadoras.